Como é essa sensação de você ter um livro que ele desperta, na verdade, diante desses olhares tão agudos, tão críticos, no melhor sentido, tão atentos, tão atenciosos também, esse lugar do prêmio? Olha, o prêmio literário é muito significativo na trajetória de uma escritora, porque ele não só te dá esse respaldo, essa validação, mas ele coloca também a autora num lugar de destaque, e isso é muito bom, porque nós passamos a ser mais lidas, eu posso dizer isso sem dúvida nenhuma. E tem uma frase que eu gosto de repetir, é que nós, escritoras, não precisamos morrer para sermos lidas. Então, um dos meus objetivos é esse, é ser lida em vida, e conversar com os leitores, fazer isso que a gente está fazendo, ter uma conversa, ter uma troca, ter uma mediação. Então, para mim foi uma alegria e uma surpresa também, porque foram uma sequência de prêmios, e o livro foi chegando em muitas pessoas. Eu que tenho essa noção da escola pública, eu digo que o meu maior sonho é que ele seja adotado no PNLD, e ele possa ser distribuído gratuitamente nas escolas públicas, e que a minha turnê agora possa ser nas escolas, voltar para a escola, nesse lugar de escritora.